A eleição da mesa diretora da Câmara de Cuiabá está se aproximando, será nesta quinta-feira. E por enquanto, apenas uma chapa encabeçada pelo vereador Chico 2000 está na disputa. O parlamentar falou com a nossa equipe sobre a formação dessa chapa, segundo ele, está quase completa. Estamos conversando, ela está se compondo. Nosso primeiro secretário é o vereador Devaí Cabral. O nosso primeiro vice é o vereador Rodrigo. O nosso segundo secretário é o vereador Wilson Quero Quero. E estamos conversando para ocupar a segunda vice-presidência, que ainda não está definida. Bom, e eu fico por aqui. Para mais detalhes, é só você acessar o Leia Agora.